Semana que vem, a Câmara dos Deputados deve votar a emenda constitucional do novo Fundeb. O novo Fundeb é fundamental para a gente garantir melhorias na educação pública no Brasil. O Fundeb atual foi criado há muitos anos atrás e encerra sua vigência no dia 31 de dezembro deste ano. A partir do ano que vem, não haveriam recursos para educação no Brasil. O Fundeb, hoje, conta com 10% de recursos do governo federal. E existe uma redistribuição dos recursos dos municípios e estados mais ricos para os mais pobres. O que a gente quer fazer? Primeiro, queremos aumentar a parcela do governo federal. Então, nós pretendemos aumentar, já no ano que vem, para 12,5% do governo federal. E isso chegar, ao longo de alguns anos, em 20%. E, ao mesmo tempo, queremos critérios mais justos de distribuição dos recursos. De forma a que aqueles municípios que têm uma maior rede pública de estudantes recebam mais recursos. Colocando sempre em discussão a arrecadação própria do município, a sua riqueza ou a sua pobreza. De forma a equilibrar os recursos e que, mesmo nos municípios mais pobres do Brasil, as crianças e os jovens possam ter uma educação de qualidade. Até mesmo para que esses municípios possam se desenvolver. O Fundeb representa a justiça social, representa investimento para quem mais precisa, representa as condições de que o nosso país possa se desenvolver de forma equilibrada e justa, garantindo que todas as crianças e jovens tenham uma oportunidade. Nós precisamos aprovar o novo Fundeb. O governo de Bolsonaro, como é comum, não está nem aí para esse assunto. Na verdade, quer que acabe o Fundeb. E se propõe simplesmente a prorrogar o que já existe. A educação brasileira precisa de mais recursos. Precisa ser mais justa, equânime e fazer com que as pessoas tenham essas oportunidades. Portanto, apoie essa causa. Apoie o novo Fundeb. Vamos votar o mais rápido possível. Aqui na Câmara e no Senado. É uma emenda constitucional e não vai depender da sanção do presidente. Vamos à luta, minha gente.